Cachorro pode comer sachê todos os dias? Essa é uma dúvida muito frequente que tutores têm quando o cachorrinho não quer comer a ração pura. E eu vou te falar aqui, mamães e papais, realmente é bom oferecer sachê todos os dias para o cachorrinho? É claro oferecer sachê na comidinha do seu cachorro todos os dias? Bom, mamães e papais, para começar, a ração já é um alimento balanceado. Então, se você adicionar um outro alimento, o que você vai fazer é estar desbalanceando a alimentação do seu cachorro. Falando sobre sachê em si, o sachê, mamães e papais, se você pegar um sachê agora e ler o rótulo do sachê, vocês vão ver que ele é cheio de sódios e de ingredientes que com o tempo vão fazer mal para a saúde do seu cachorrinho. Então, se você oferecer todos os dias, além de que você vai estar gastando um dinerão, você vai fazer com que futuramente o seu cachorro tenha algum problema de saúde, porque sódio em excesso não vai trazer nada bom, né? O sachê é uma ração úmida, né? O que deixa mais palatável a ração seca, com certeza. Mas o que você pode fazer para substituir esse sachê? Porque eu sei que vocês oferecem esse sachê porque o cachorro não quer comer a ração pura, porque ele se recusa, se recusa a comer mesmo. Então, o que você pode fazer, mamães e papais? Ofrecer uma proteína. Por que proteína? Porque eles são seres carnívoros, mamães e papais. E eles precisam de proteínas para estarem saudáveis. Mas é muito mais barato, é saudável, né? Ofrecer uma proteína. Que proteína? Pode ser frango, pode ser boi, pode ser porco, pode ser ovos. Você pode ir variando aí, colocando na ração. Essa proteína que vai fazer muito bem para ele. Se você não puder mudar de dieta, né? Então, eu te recomendo misturar o 10% equivalente à alimentação dele. Mas o que é isso, Ibanã? Significa, mamães e papais, que você, por exemplo, se ele come 200 gramas de ração ao dia, porque sim, mamães e papais, a ração também se pesa e a quantidade que você deve oferecer está na embalagem. Dá uma olhada lá. Se ele come 200 gramas de ração ao dia, você vai oferecer 20 gramas de proteína misturada na ração para ele comer e assim não deixar a alimentação dele tão desbalanceada. Ok? Isso que você pode fazer, você pode substituir assim o sachê. Inclusive, aqui no meu canal de YouTube, tem um vídeo sobre patê natural que você pode fazer e misturar também na ração para deixar ela mais palatável, mais atrativa, mas não ofereça sachê todos os dias, não mamães e papais, porque futuramente ele pode ter problemas de saúde com toda certeza. Espero que vocês tenham gostado da dica. Nos vemos no próximo vídeo.